A todos os séculos que têm connosco iniciado esta parceria, que hoje é o primeiro momento que é o coração biológico. Agradecer a todas as coordenações presentes. Agradecer a todos os grupos da preguesia. Ao Fato de Mil, ao Boa Hora, ao Ferro Aviado, ao Atlético, a todos os que quisermos e que isso grita que lhe vale a pena. O que espero é que os valores alímpicos, a intenção, o respeito e a minha amizade, o governo é muito alímpico, mas para sempre, e sobretudo daquilo que é o nosso presidente da nossa formação, com o que sejam melhores e com o que se comportam sobre o que é deste saído. E mais alímpicos, e mais alímpicos, existem!